Alô galera, tudo bem? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está dentro de casa, quarentenado, para fazer algumas coisas boas. E hoje eu vim com uma ideia bem legal aí para vocês, que é quais os filmes de aventura que você tem que ver aí para se inspirar, principalmente para as fotografias e para as viagens. Bora lá? Então o primeiro filme que eu quero falar aqui com vocês, pessoal, é o Touching the Void, tá bom? Então, tocando vazio aí em português. Eu vi esse filme há muito tempo aí, eu lembro. Eu ainda não tinha nem esse negócio de internet muito banda larga, né? Era aquela internet banda larga, mas comparada com a de hoje, era extremamente lenta, tá? E eu vi ela lá na minha primeira casa ainda, quando eu nem tinha começado essa jornada ainda de fotógrafo, nem de fazer trilha, escalada, essas coisas. E, pessoal, esse filme me inspirou bastante, porque é uma história bem thriller, né? Aquela coisa bem de suspense. Dois alpinistas que resolveram subir o Ciula Grande lá no Peru, que eles ficaram numa tempestade lá, e toda a história começa ali quando um deles resolve cortar a corda, tá bom? Então, ele achou que o outro colega dele tinha morrido, né? No meio dessa tempestade, e aí ele resolve cortar a corda, só que tem toda uma história dramática aí, porque o outro colega, ele consegue finalmente chegar depois de algum tempo no campo e base de volta, tá bom? Então, essa história que é muito legal, tá bom, pessoal? Podem ficar tranquilos, eu não falei nenhum spoiler pra vocês aí, porque no próprio começo do filme eles vão mostrar pra vocês lá, né? Que os dois ainda estão vivos, tá? Mas é uma história extremamente dramática. que eu recomendo aí fortemente que vocês vejam. Outro filme bem legal, pessoal, que tava no Netflix até pouco tempo, mas saiu do Netflix, tá? Eu vou deixar os links todos aqui na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhada nesses filmes depois, não só pesquisar, mas comprar e ver os que são gratuitos, tá bom? É o Serro Torre. É, Serro Torre, pessoal, esse filme ele tava lá no Netflix, como eu falei, e eu vi ele ainda lá no Netflix, é a história do David Lama, né? Aquele alpinista que é bem renomado aí, morreu há pouco tempo agora, escalando uma montanha, tá? Com uma avalanche, parece que ele, e outros colegas aí super renomados, mas ele fez uma escalada lá no Serro Torre extremamente desafiadora, extremamente perigosa, tá? E as montanhas da Patagônia, pra quem não sabe, elas não tem aquela altura muito grande, né? Que nem a gente vê em outros lugares aí, principalmente na Ásia ou nos Alpes, mas elas são muito perigosas por causa do clima, tá bom, pessoal? Não só aqueles paredões delas que são muito verticais, mas também o clima é bem difícil, tá? Então, assim, o David Lama, ele foi lá fazer uma rota antiga, tá bom? E desafiadora, e esse filme ele conta toda a história dessa rota, não só quando ele tá escalando, mas todo o processo também de preparação, de espera, e eu me amarro, né, pessoal? Porque você aprende que às vezes quando você vê as pessoas ali no meio daquelas conquistas dela, você acha fácil, mas tem todo um arcabouço de coisas ali, de preparação, que você tem que seguir pras coisas darem certo. Esse próximo agora, pessoal, é uma espécie de um curta, tá? Ele tem mais ou menos 50 e poucos minutos de duração aí, e eu vi no próprio YouTube, eu achei muito legal, tá bom? É a história de um grupo aí de esquiadores que eles foram esquiar lá no Paquistão, então é uma área lá próxima, aquelas regiões lá onde tem o K2 e tudo mais, tá? E o nome do documentário é Zabardassi, se vocês quiserem, pode clicar no link aqui embaixo, esse é totalmente gratuito, tá bom? É bastante divertido, não é tão tenso quanto esses outros dois aí que eu falei pra vocês, tá? Mas tem umas imagens incríveis, tá bom, pessoal? E principalmente quem gosta de neve, de esqui aí, vai curtir um pouco, né? Um pouquinho de escalada e bastante coisas aí de esqui, os caras eles iam durante uma rota lá subindo nas montanhas e depois esquiando quando eles chegavam lá na altitude, tá bom? Então bem legal, pra quem curte camping, escalada alpina, nessas situações extremas aí, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Quarto documentário, pessoal, é o Mountains of Storm, tá? Eu vi ele ontem aqui em casa, ele é retrô, ele é mais ou menos aí dos anos 70, né? Aquela data ali que você tinha até uma certa coisa assim meio romântica, né? De subir as montanhas, do surf, tá? É uma história de uma galera da Califórnia que fez toda a rota pan-americana até o Fitzroy pra eles conseguirem escalar o Fitzroy, tá bom, pessoal? Então assim, os caras eles também curtiam surf, eles foram passando, né? Em algumas localizações aqui pela nossa América do Sul e América Central. E o documentário, apesar de ser antigo, pessoal, é muito divertido porque você começa a ver como que eram as coisas antigamente, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, né? De ter iPhone com GPS, com previsão do tempo, né? Os caras eles se virando ali dentro de uma combizinha, tá? E na época, pessoal, é impressionante, né? O Fitzroy aqui não tinha nem acampamento direito, né? Os caras chegaram lá e atravessaram de cavalo lá o rio, tá? Eles tiveram que deixar o carro do lado de fora, mas vocês veem aí no vídeo embaixo, esse também é gratuito, tá, galera? Então, assim, é só clicar no link aqui embaixo da descrição, vai lá pro perfil da Patagônia e vocês vão conseguir ver esse documentário bem legal, retrô aí, dessa galerinha vindo lá da Califórnia. E o último aí, galera, que eu queria falar pra vocês, né? É um filme que alguns de vocês aí podem ter visto, tá? Eu me senti muito inspirado quando eu vi e eu recomendo que vocês vejam de novo enquanto vocês estiverem em casa aí de molho, tá bom? É A Vida Secreta de Walter Mitty, tá bom, pessoal? Esse filme, pessoal, é bem bacana, a história de um cara que trabalha no escritório, galera, e ele fica de saco cheio, né? Aquela clima meio pesada, as pessoas ali estressadas, demissão e tudo mais, e o cara, ele resolve se aventurar pelo mundo, tá bom, pessoal? E ele se transforma completamente nessa história aí que ele vive, tá bom, galera? Eu recomendo fortemente esse filme, quem não viu, tem que ver, tá bom, pessoal? Eu tenho certeza que vai dar um up aí nessa vida aí de nômade de vocês, tá? E quem já viu, pessoal, vê de novo, porque eu acho que vai ser muito legal aí pra dar aquela animada, principalmente quando a gente sair dessa nossa quarentena aqui, a gente ficar esperto aí e começar a fazer nossas viagens de novo. Comentem aqui embaixo se vocês têm mais algum aí até mesmo pra me recomendar, que eu vou ler aqui embaixo e vou tentar responder a vocês aí sempre que possível. E me adiciona lá também no Instagram, galera. Tô sempre colocando os stories lá e a gente pode se comunicar melhor. Vejo vocês na próxima. Valeu, tchau, tchau.